Fala pessoal, tudo bem? Você que segue o canal aqui da PT No X Trader Resolvi gravar esse vídeo agora aqui na parte, agora é de manhã né, tá? São 10 horas e 40 minutos, já te mostro aí Então é um vídeo gravado, mas hoje, quinta-feira, dia 6 Mostrando um pouco a evolução e como é que está o meu teste né É uma conta demo né, conforme eu venho falando no grupo né, nos grupos E também eu fiz um vídeo aqui já há alguns dias atrás Então eu vou te mostrar aqui ó, na íntegra, como que está o comportamento Da conta demo para um teste simulando uma prova né, numa mesa De uma mesa proprietária Então olha aqui ó, 5 dias atrás eu gravei o primeiro vídeo aqui Exatamente, olha aqui o mouse, o primeiro vídeo sobre mesas proprietárias tá Então esse vídeo aqui, você que está chegando agora no canal, é interessante assistir Passa algumas informações aí, aos poucos então Conforme a gente vai evoluindo aí, a gente vai trazendo mais conteúdos aqui E o objetivo é sempre trazer informações né Informações, aí existem as pegadinhas por trás das mesas né, existe tem que tomar muito cuidado Então o meu objetivo é informar e também estou simulando uma conta demo né Numa simulação para em breve e comprar um passaporte para fazer um teste real numa conta de alguma mesa dessas aqui, tá bom Então assiste esse vídeo aqui anterior que você vai achar interessante Então olha aqui o horário, agora é quinta-feira, 6 de junho, 10 horas e 41 minutos Horário de gravação desse vídeo aqui só para você ter uma ideia Então aqui na tela eu tenho em tempo real, tá exatamente o mercado aberto agora Mercado ao vivo e a cores como se diz né E aí eu já vou falar um pouquinho sobre o profit, sobre o drawdown, como que está a evolução até aqui Na verdade a capa do vídeo já está dizendo né Então a capa do vídeo é ó, mesas proprietárias simulando prova Hoje vai fazer 8 dias né, 8º dia, porque vai fazer, porque hoje é a tarde Então agora é de manhã, então tudo tem um início e um fim do vídeo né Então se você assistir esse vídeo aqui amanhã, depois da manhã Mas é só para ter uma ideia, quem está acompanhando Então até agora nós estamos no 8º dia corrido, porque são 35 dias corridos também né Então hoje estamos no 8º dia Ele vai fechar na parte da tarde, só para você ter uma ideia Mas enfim, é só para você ter uma noção como que está até agora Um profit de 2,26%, consegui fazer até agora em 8 dias E um drawdown né, DD aqui ó DD é abreviação de drawdown, para quem não sabe Que é o rebaixamento 0,56 no momento que eu fiz a capa do vídeo Só que isso fica mudando o tempo inteiro tá Então aqui é só para você ter uma noção Beleza? Então vamos aqui para o MetaTrader Agora está com o drawdown menos um pouquinho Aqui em cima, do lado esquerdo Deixa eu pegar, deixa eu fazer o seguinte Só um pouquinho no massa Eu tenho meu profitzinho aqui Que é um programinha de tela Só um pouquinho que eu vou arrastar ele para cá Só um pouquinho no massa Aguenta firme aí Vou deixar rodando uma musiquinha Deixa eu achar meu profit aqui Aí fica rodando uma musiquinha de fundo aí Eu vou deixar esse vídeo correr um tempo Aí você fica acompanhando Já vou falar mais um pouquinho mais alguns detalhes aqui Tá bom? Então vamos lá Vou startar aqui o meu profit Opa, não é isso que eu quero não Eu quero Quando starta Daí ele já vai para a tela principal Então eu não vou conseguir usar aqui agora Não Esquece, esquece Estou fechando ele aqui Porque senão ele vai para o outro monitor Que é a tela principal do computador Para gravar vídeo, gente Para usar as ferramentas aqui Para mostrar Para salvar o vídeo Rederizar o vídeo Subir no canal Meu amigo Dá um trabalho É bem chato Organizar as telas Aqui eu trabalho com quatro monitor Então E as pessoas Às vezes não dão nem uma curtida no vídeo Ou nem um dislike Ou nem um comentário abaixo Se o vídeo está bom Está ruim O áudio está bom A imagem está boa Se está gostando dos conteúdos Eita Não é fácil E o trabalhão Que dá para a gente organizar Cria conteúdo Faz Cria Capa de vídeo Salva Mostra os detalhes Explica Ensina Mas que nada Deus dá em dobro E as vezes a galera Nem um like Mas está tudo certo Está tudo bem Beleza Então vamos lá Como que está aqui as operações Então eu não vou usar o Profit Porque senão eu tenho que mudar de monitor Daí Agora vai assim mesmo Olha aqui do lado esquerdo Isso aqui é um monitor Né Da conta Então tem que observar aqui Quem nem está na capa do vídeo Até o momento Um Profit total Né 2.26 Tá Há oito dias atrás Iniciado essa conta 2.26 Tem que fazer 8% líquido Né Tem que sobrar 8% líquido Para poder passar na mesa Então 2.26 Até agora O Profit total Aqui em cima Se eu olhar 1.29 Então Esse aqui Eu posso atingir Até 10% Tá Esse Profit geral Aqui O Profit geral As mesas permitem até 10% Essa mesa aqui Que eu estou simulando Na Default Trader Mas na Na MyForex Fund Também É 10% Né Só na FTMU Se não me engano É 12 Acho que é 12 Então essas duas aqui Que eu estou Estou interessado em Comprar um passaporte Tá Especificamente Nesse primeiro momento Eu venho Focado nessa aqui Na Default Trader Por alguns motivos Que eu já falei No vídeo anterior Sobremesa Tá Mas também Quero comprar um passaporte Em breve Da MyForex Fund Também Então esse aqui É um primeiro passo Que eu estou dando De mesas proprietárias E trazendo as informações Aqui para o canal Aos poucos Tá Então Vamos lá Então o Profit Total Até agora Atingiu Menos 1.29 Lembrando que esse aqui Pode chegar até 10% Se chegar a 10% Você perde Você perde a mesa Você perde A conta Se você está operando Para fazer o teste Você perde o teste E se você já passou No teste E está operando Em conta real Também perderia A conta real Então tem que tomar Muito cuidado Então o maior desafio É passar no teste Depois que passou no teste Aí você tem que baixar a mão Então assim Para passar no teste Como o tempo é limitado É uma pressão psicológica Então por isso Que eu montei uma estratégia Aqui com 3 robôs Nesse momento Estou operando Com 4 ativos Nesses 3 telas pretas Aqui São 3 robôs Que estão operando Com as estratégias Desenvolvidas por mim Essa tela azul Aqui Eu estou operando manual Então aqui Estou no ativo Nasdaq Nessa tela azul Estou no ativo Nasdaq Pode ver aqui embaixo Entrei vendido 4 Vamos falar 4 lotes 4 lotes Mas depende A corretora É 4k Enfim É 4 lotes Poderia pesar Muito mais A mão Só que tem que tomar Muito cuidado Se o mercado Vai contra você Aí que vem o perigo No teste E também Na conta real Então passar Num teste De mesa É o maior desafio Principalmente A primeira fase A segunda fase É tranquilo Você passar A primeira fase A segunda É de boa E aí depois Vai para a mesa Real Ufa E tu deita a cadeira Para trás E diz amém Porque daí Você vai diminuir A mão Vai diminuir Os lotes Porque você Para tu passar Numa mesa Um teste Você tem que alavancar Mais Isso é fato Então você vai Operar mais alavancado Vai correr mais risco Tanto de ganhar Quanto perder Então Mas Existem muitas estratégias E cada um tem a sua Então neste momento Do lado direito Aqui o drawdown Tranquilão De boa Vou abrir Aqui o monitor De novo Então ficou claro Esse tela azul Que eu estou operando A Nasdaq Mas porque a Nasdaq Eu vi Uma oportunidade Aí eu fico Garimpando Vários ativos E também fazendo Alguma que outra Operação no meio Porque se depender Só dos robôs Talvez Demore um pouquinho mais Porque se eu botar Lotes maiores Nos bot Para ser mais agressivo Pode ser que daqui a pouco O cara vai dormir De noite E acorde com a ponta Quebrada Já estourada Então tem que tomar Muito cuidado Ok Beleza Então por isso que A maioria da galera Perde o passe Porque o pé É muito alavancado Não tem o conhecimento E mesmo o cara Tendo conhecimento Não é fácil Imagina quem não tem E as mesas Agradece Você pagar Outro teste Quanto mais teste Você pagar Mais lucro Para as mesas Mas enfim Estou só dando O meu ponto de vista E minha opinião Cada um tem o seu Beleza Então aqui é a NASA Aqui o manual Aqui é o SHAW Que é o ouro É um dos ativos Eu considero o ativo Mais agressivo Do Forex Eu no mercado Tanto Forex Quanto nas bolsas Também é negociado O ouro Mas aqui Especificamente No mercado de Forex O SHAW É o mais agressivo No meu ver Porque olha que era Sempre deu uma pancadona Para baixo Aí já Começa a subir de novo Aqui E as vezes dá mais uma pancada Para lá ou para cá Tome muito cuidado Quem operar o SHAW É agressivo Mas Para a gente Ganhar um pouco De velocidade Tu tem que As vezes Se expor um pouco Beleza Não estou dizendo Para você fazer o mesmo Só estou passando As informações aqui Então aqui Eu estou operando Com um robô Com um gráfico Timeframe de M5 Esse aqui Esse outro aqui É o mesmo ativo O SHAW Também É outra estratégia Em M1 Que é mais cardíaco ainda Tá É punk É M1 Cada candle É um minuto As vezes tu vê O candle O tamanho dessa tela Aqui mais ou menos Ou para baixo Ou para cima Mas é uma estratégia Também para buscar Aumentar A velocidade Do stake E ver se dá certo Essa estratégia Para passar Em mesa Ok E lá do direito Aqui o último ativo Então Também Um robô Em M5 Esse aqui Estou operando Anual de NZD Tá Não tem uma estratégia Nos backtest Para esse ativo Aqui Ok É isso aí Então neste momento Do vídeo Aqui ó 0.53 O drawdown Rebaixamento 0.53 Esse drawdown Diário Aqui ó Esse aqui O aberto Esse aqui Que é o maior perigo Não pode chegar A 5% Então tem 5% De margem Que é o rebaixamento E ele é flutuante Tem que tomar muito cuidado Então se o seu ativo Foi Eu não coloquei no bolso E ele voltar Já rebaixa É bem complexo Tem que tomar muito cuidado Ó A NASA que está indo legal Vamos ver como é que está agora Ó A NASA que eu entrei vendido Aqui em cima Ó Está dando aqui 470 480 dólares Aqui ó Tá Então O operar manual 500 dólares Aqui ó É um por um Tá É uma conta de 100k Simulando um passe Numa mesa De 100k 100 mil dólares Exatamente Tá Então aqui Eu fiz uma entrada Vendido Na NASA Neste momento Não vai assistir o vídeo E isso aí Vendendo E comprando ativo Faz o que O teu conhecimento E o teu bolso Sabe Beleza Aqui botei um take Aqui embaixo E vamos deixar Essa operação andar Beleza Então voltando aqui Daí eu vou parar de falar Mas não tem muito O que detalhar Basicamente é isso O vídeo Tá Deixar mais um tempinho E gravando E Então o que tem que Prestar atenção É o rebaixamento Diário Porque o diário Ele renova A cada 24 horas Então não pode Atingir 5% Nessas duas mesas Que eu estou Comentando aqui Que é na Default Trader E na MyForexFound E aí Lá na MyFaxbook Na FTMU Acho que também é 5% Se não me lembro Mas é tudo parecido Muda pouca coisa Muda pouca coisa Mas tem que optar Em alguma delas E aí cada um Tira suas conclusões Aí eu vou fazer Outros vídeos Para o canal Também com mais informações Tá bom Então é isso aí O que tem que Atentar É o Profit Diário O Drawdown Diário Beleza O total Tu tem 10% Mas se tu perder Hoje 2% Amanhã 3% Depois 4% Depois 5% Enfim Tu tem até 10% Que é o limite máximo Na conta Mas eu não estou Focado no máximo Eu estou focado no diário Tu tem que focar No diário Se tu der ruim No diário Já perdeu o teste E a estratégia Não deu certo Beleza Então até aqui Está dando certo Não quer dizer que Eu vou conseguir passar Tomara que sim Porque se der certo Aí já é mais uma porta Que abre também Para Passar nas mesas E ajudar E Ajudar quem sabe Ajudar mais pessoas Também a passar Então por enquanto Eu estou tentando Passar com as minhas estratégias Numa conta demo Depois Se eu passar nessa demo Aí Eu compro um teste real E assim A gente vai evoluindo Aqui eu posso fechar Manual quando eu quiser As operações Também Ou deixar que os robôs Fecham Posso fechar parcial Também Não tem problema nenhum Mas Deixar a NASA Que andar E que acredito Que vem buscar Meu take Aqui embaixo Daqui a pouco Provavelmente Até Eu vou arrastar Ele um pouco Aqui Que pode vir Buscar mais abaixo Ainda Possivelmente Então é assim Depois que eu fechar Essa posição Na NASA Daí Eu abro Que é o Exibir Se vem Em observação De mercado E procura Outro ativo Qualquer ativo Não me interessa O ativo Eu procuro Oportunidade No mercado Aí você vai ter Que fazer Sua análise Ou você vai Comprar Ou você vai Vender Olha 600 dólares Batendo Quase 600 dólares Essa operação Ajuda Aí você me pergunta Papi Você não está operando Bastante manual Aqui Não Ontem eu operei Um pouquinho manual Hoje Achei essa Entrada aqui Interessante Já vamos fazer Uma venda E esperar 90% É os robôs Esse é o propósito Mas Não existe Robô no mundo Não existe estratégia De deixar ali Ainda mais Numa mesa Tem que respeitar O drawdown Então tem que monitorar E esse Eu estou fazendo Esse teste Como se fosse Já numa conta Real Porque não adianta Brincar De fazer teste Para depois Ir na real E se borrar Tudo Tem que levar A sério O que você faz Se dá certo Deu certo Se deu errado Melhora Assim é a nossa vida Deixa eu ver aqui 15 minutos De vídeo Eu vou deixar gravando Mais um pouco E tá Já gravando mais um pouquinho A musiquinha de fundo E depois eu finalizo o vídeo Beleza Comente abaixo do vídeo Se esse vídeo foi útil Se você está gostando Curtindo E o que você acha Beleza E o que você acha E o que você acha E o que você acha De ti Diz E o que você acha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.